Bom dia a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Confira as principais notícias de logo mais do Informal Fenas 1ª edição. Eleições 2020. Cidadãos brasileiros acima de 16 anos podem votar. Veja quais pessoas têm obrigação de exercer o voto nesta eleição. Pedagoga nos conta sobre a importância do Dia Nacional da Alfabetização. E na última parte da nossa série comemorativa, veja os profissionais que fazem parte dos 36 anos de história da TV Alfenas. Você acompanha nossos destaques pelo canal 33 HD e transmissões ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia. Até lá!